Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Xarel Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao Nego Jader, né? Aquele esposo ali, o empresário da época que ele trabalhava com o MC Kevin, enfim. Várias circunstâncias, beleza? Eu vou mostrar pra vocês da melhor forma possível. Mas antes, liga só, tropa. O pai lançou aí um Instagram novo, tá ligado? E lá no Instagram, eu lancei como seria a minha parte da música Pandora. Então eu quero ver geral aí, botando os stories que eu vou estar repostando, entendeu? Então, rapaziadinho, o que aconteceu foi o seguinte. O Nego Jader apareceu por meio de seus stories reclamar, né? Como era a situação dele ali, quando ele trabalhava com o Kevin, o empresário ali, enfim. Como é que o empresário trabalhava ele, enfim. Ele expôs isso nos stories e fez meio que uma comparação, né? Que agora é muito melhor com a Deolane e tal. Então só pega a visão aí, tropinha, no Jader aí. Falando os bagulho. Acabei de chegar. Macei, ó. Só fica assim a coisa. Olha o que que é o meu quarto. Ó. Esquece. Ó. Vai, toma, toma. Esquece. Eu te amo, patrão. Obrigado, tá? Você é louco. Quem é que tem uma patrão, patrão assim desse jeito? Ninguém, né? É poucos, cara. É poucos. Tomar aquele banho de lei, né? Tô com um vinho de rico, shampoo de rico. Tá ligado? Quem é isso? Como é que é os bagulhos? Caro senhor Jader, seja muito bem-vindo. E obrigado por... Pela confiança em nosso trabalho. Seu louco, olha aqui que... De vez em quando, acho que eu tô no quarto da minha patroa. Tenho até medo de ficar no quarto errado. Esquece! Esquece! Não tem, família. Adão, é negócio de mim, maio. Você não tem areia. O que que é isso aqui? Eu tô mandando sua cama, parça. Olha aí como é que não está. Esquece! Alô, você, ó. O pai tá na área, tá? É cada coisa que acontece na nossa vida, família, que a gente tem que dar valor, entendeu? Antes eu viajava, quando eu ia fazer shows, pá, e eu e o empresário junto. E o empresário tá ligado, né? Mão fechada, só ele. Daí, chegava no hotel, não podia nem mexer no frigobar. Não podia pedir comida do hotel. Tinha que ser só a hora que ele fosse comer pra gente ir comer. Que ele ficava com as nossas diárias de vez da diária pra nós, tá ligado? Hoje eu chego aqui, mano. Fico nos hotéis da hora com a minha patroa. Como que eu quiser. Mexer no frigobar, tá ligado? Porque a minha patroa é a melhor do mundo, parça. É a zero um. De verdade mesmo. Só agradecer a ela. Entendeu? Sempre. Eu passava esses perrengues, tá ligado? Do empresário aí, o amiguinho. Eu não podia comer, eu podia mexer no frigobar. Graças a Deus que os MCs, tudo que eu trabalhei, foram os melhores pra comigo. Não tem pra reclamar de nenhum. Pedrinho, Livinho, Menor da VG, Kevin, todos. Nunca deixou passar fome, nunca deixou faltar nada pra mim. Nenhum dos MCs que eu trabalhei. Nenhum. Entendeu? Se eu falasse que eu tava com fome, que eu queria comer um bagulho na hora. Tava ali a comida e eles me levavam pra comer. Entendeu? Eu não julgo os MCs jamais, nunca. Vou tá cuspindo no prato que eu comi, entendeu? Eu julgo aqueles que querem pagar de bonzinho e falar bonito na internet. Que pra nós aí, ó. Vem pagar de bom samaritano que nós já conhecemos já a índole e a procedência. Entendeu? Pode ter certeza. Cara, eu acho que é assim. Para enaltecer um, não precisa de forma alguma diminuir o outro. Eu creio que o Jader só tá na posição hoje que ele tá, né? De tá com a Deolane, uma empresária rica, super famosa e tal. Por conta, né? De tudo que ele passou no passado. Ele construiu uma carreira, entendeu? Ele é um segurança de confiança. Enfim, todos os passos que ele teve lá na gravadora fizeram ele chegar aonde ele tá hoje, né? Se a gravadora não tivesse botado ele trabalhar com o Kevin, Eu não conheceria a Deolane e não estaria no lugar que tá hoje. Então eu acho meio chato esse tipo de assunto, né? De que pra enaltecer um, tem que diminuir o outro. Ele podia simplesmente falar assim. Pô, já passei fome no passado. Hoje aqui é só progresso, entendeu? Queria agradecer ao doutor aí que valoriza 100% do meu trabalho. Enfim, mano. Agradeço a Deus também pela oportunidade. É isso, tá ligado, tropa? Não precisa diminuir o outro. Enfim. Mas agora pra comentar o vídeo pra vocês, eu vou trazer o quê? O cara que é empresário do Kevin, né? Rapaziadinha, o Gugu da GR6. Ele falando um pouco, né? Sobre os falsos amigos. Rapaziada que tá querendo meio que se promover em cima da morte do Kevin. De várias paradas, tá ligado? Enfim. Só pega um pouco da visão aí pra você entender da melhor forma. É isso aí, rapaziada. Hoje eu vim falar aqui. Acordei meio chateado. Tá? Vim falar do caso do Kevin aqui. E isso é exemplo pra muitos MCs aí que vai vir estourando, tá? E você aí que vai estourar também, que tem fé no seu trabalho. Pegue esse exemplo, pegue essa visão, tá bom? Nós não tínhamos nada. Eu, o Kevin, nós dividia... Eu, o Kevin, o Iggy, o PH, o Pedrinho. Nós dividia um pão. Nós dividia um refrigerante. Entendeu? Então, isso daí é exemplo. Porque antes não tinha ninguém com a gente. Depois o moleque fez a fama. Apareceu amigos. Apareceu mulheres. Entendeu? Então, você aí, MC, que vai fazer o seu trabalho, que vai estourar também. Pega esse exemplo aí do Kevin, tá? Vê aí agora onde você tá. Você não tem fama, não tem dinheiro. Vê se tem alguém do seu lado aí. Tem alguém? Não tem. Você vai ter fama, vai ter dinheiro. Vai encostar os amigos. Vai encostar as mulheres. Tá bom? E é o seguinte. Depois que morre, se vangloria com o nome ainda. Entendeu? Aí, ó. Tão usando o nome do moleque, um monte de coisa aí. Um monte de patifaria. Isso que vocês veem aí. Então, vocês, MC. Tá? MC em tudo que eu digo. Você que tem uma vida sofrida, de repente, Deus abençoa a melhora, vai aparecer amigos. Vão aparecer mulheres. Entendeu? E não são seus amigos, não. Seus amigos são aqueles quando você não tinha nada. Tá bom? E mais um recadinho aí. Você que tá se vangloriando aí, usando o nome do moleque, fica tranquilo. Você não pensa que vai conseguir, né? Ah, fica tranquilo. Deus tá vendo, papai. Você não acha que vai ficar a vida toda assim, né? Fica tranquilo. Tá bom? Então, vocês, MC aí, ó. Pega a visão, tá? Pega a visão. Não deixe acontecer isso na vida de vocês. O que aconteceu com o Kevin. Tá bom? Isso aí que o Guguda de R6 falou é a maior verdade, né, mano? Duvido que grande parte desses caras ia dar moral pro Kevin quando ele era pobre louco lá no Vila Ed, tá ligado, tropa? Não, mano. Não deu. Quando ele ficou famoso, quando ele ficou estourado, geral colou perto, né, mano? Várias MC, tá ligado? Tipo, tem várias MC que, tipo, colavam pro Kevin e gostavam, pá. Mas tem alguns MC que colou ali por interesse, dá pra ver, tá ligado, tropa? Então, tipo assim, a gente vê a maldade de longe, né, mano? E várias mulheres também, né, mano? Quando o cara fica famoso assim, mano, você tem que comer só prostituta. Ou pegar uma blogueirinha braba assim, tá ligado? Pegar uma mina bem novinha, 18 anos, tá ligado, tropa? O que vocês acham aí? Deixa as opiniões de vocês no comentário. O que vocês acham aí, rapaziadinha? Deixa as opiniões de vocês no comentário. E outra fita, mano. Queria agradecer aí, rapaziadinha. Tão quase um milhão de inscritos, 910 mil aí, né, mano? Pô, logo, logo, um milhão. Precisa parar pra pensar, tropa. A gente concluiu 91% do processo, né? Então agora é só história, né, mano? Pô, cinco anos tentando, né? Esse sonho do milhão. E esse ano a gente vai conseguir com muita fé e foco, né? E valeu, rapaziadinha. Muita gratidão pra todos que me acompanham. É nóis, família. Que Deus ilumine aí a vida de todos vocês.